E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje mais uma vez no estado do Pará, na cidade de Marabá Onde eu estou passando de viagem para Manaus E parei em Marabá para rever uns amigos, uns amigões meus E a gente já aproveitou para dar uma passadinha no lago Para ver se pegavam os bocudão daqueles Vou mostrar para vocês o que Deus reservou para nós Num dia que está até meio nublado, né? Mas gostoso, né? Porque é muito quente aqui na região E eu vou mostrar aqui um pedacinho do que Deus preparou para nós hoje Olha que maravilha, que espetáculo de lago É um lago bastante grande, né? Onde o rio está bastante seco E a chance nossa de pegar algum tucunaré Talvez hoje sem sol não seja muito bom Mas existe sempre uma expectativa boa Aqui nós temos o nosso parceiro tirando a água da canoa Essas canoas eles deixam afundadas dentro do lago Que é para não ter que ter o trabalho do transporte, né? Porque a região é bastante ruim aqui para passar de caminhonete com o que for Então eles acham melhor deixar elas aproximadamente Bem no meio do lago, né? Vocês percebem que tem alguns galhos de demarcação Que daí eles têm uma facilidade maior para localizar essas canoas Então aqui nós temos mais uma vez Essa aqui é a nossa área de acampamento Onde a gente chegou Estava um pouco sujo, né? Mas aqui nós temos uns parceiros também Que são rápidos para fazer essa... Aproveitar aqui e mostrar a minha amiga Rita A Rita aí é uma parceirona aí de pesca, né? Grande... Para mim... Para mim... Uma das melhores Com certeza Aqui nós temos o nosso amigo Pan Pan agora resolveu pescar de carretilha? Não pesca nada, né? De carretilha, mas continua insistindo É, e aqueles peixes que estão tudo filmados lá no computador dele aí Tudo foi o Pan que pegou Foi não! Foi nós! Foi nós! Legal aí um... É um pessoal bem bacana aí Que eu fiz questão de passar por aqui, né? Até para revê-los Daqui a pouquinho a gente vai tentar... Tentar ver se conseguem aí pegar uns troféus aí Para mostrar para vocês Aí eu já vou adicionar no vídeo, tá bom? Então por enquanto vocês vão ficar só com a imagem final do lago Aí onde daqui a pouco nós vamos estar já trabalhando nele Valeu! 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 Valeu!